O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, assumiu interinamente o governo do Estado de Santa Catarina. A cerimônia de transmissão do cargo foi realizada pelo governador Carlos Moisés da Silva na Casa da Agronômica, em Florianópolis, e contou com a presença de lideranças políticas estaduais. Mauro de Nadal ficará à frente do governo catarinense até o dia 12 de novembro. Durante esse período, a presidência da Assembleia será exercida pelo deputado Nilson Berlanda, do PL. Natural de Caibi, Nadal iniciou a vida política na cidade de Cunhaporã, onde foi prefeito entre os anos de 2001 e 2008. Foi secretário regional de Palmitos em 2009 e eleito deputado estadual em 2014. Em 2020, durante seu terceiro mandato parlamentar, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. Em seu discurso de posse como governador interino, Nadal disse como vai ser o período à frente do Poder Executivo. Dar continuidade à agenda da governança catarinense e, além disso, é claro, nós faremos também uma agenda no interior do Estado catarinense. Como disse, faz parte do processo da continuidade, mas nós temos ainda muitas entregas importantes para fazer e essas entregas, com certeza, terão continuidade também no retorno do governador Carlos Moisés. Mas, neste período, também vou procurar, como se diz na gíria, ocupar a tinta da caneta, que o governador deixou a caneta cheia de tinta, e vamos fazer entregas também pelo nosso Estado catarinense. Carlos Moisés da Silva se afasta do cargo para cumprir a agenda oficial em Glasgow, na Escócia, onde participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. Já a vice-governadora, Daniela Reiner, vai para os Emirados Árabes representar Santa Catarina na Expo Dubai. Na cerimônia de transmissão do cargo, Carlos Moisés falou um pouco sobre a agenda que vai cumprir na COP26 e destacou a relevância do tema ambiental para Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina tem que estar presente e valorizar o meio ambiente porque é o que vai resultar de possibilidade da existência humana nas futuras gerações. Nós faremos a nossa parte e vamos tentar trazer alguma coisa de novo para Santa Catarina. Devemos aderir ao Race to Zero, que é o objetivo de zerar também a emissão de gases que provocam efeito estufa, através do equilíbrio, utilizando outras matrizes energéticas. E, a partir desse compromisso, então, vamos fazer os esforços com unidades da federação.